Aitte! Galera! Eu e a Alequina tamo fugindo dos policiais aqui. Vá. Cuidem! Fábio! Subindo um bonitinho, Ed. O book! Ache-se! Cuidado. Calma, calma, calma. Não! Não! Não capota a Ducati! Não capota a Ducati. Não não! Vai, vai, vai. Sobe, sobe, peste. Não capota, vai. Não capota a Ducati. Cadê? 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 Calma, Alequina. Calma, Alequina. Vai, Alequina, dá tiro nesse. Cadê a bomba? Cadê a bomba na minha mão? Vai, bomba, vai, bomba Muita polícia atrás de nós, Arlequina Eu falei, não era uma boa ideia assaltar aquele banco Ai meu Deus, você queria muito dinheiro Pra comprar duas, Ducati Ah, mas a gente só conseguiu comprar essa daqui Não interessa, estou Vai descendo o like aí no vídeo Não quero encostar em você Não Não vou encostar em você, meu Deus, coitado, seu vesgo Arlequina, não sei nem dirigir meu bó Por que a gente comprou isso? Por que que eu estou casado com você, né Ainda bem que a minha perna é super forte, Arlequina Olha isso Vai vir a perna forte Vai vir a perna forte daqui a pouco Não, não Vai vir a perna forte O que aconteceu? Travou Calma, eu usei o macete Vem, vem, vem Vai, você dá um iPhone lá O meu tijolado Acertei Ai meu Deus Agora acerta Acerta, 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 Alequina A polícia da cidade inteira está atrás da gente, Alequina A gente vai ter que dar uma fuga implacável Acertei Toma, otário, trouxa Vai, Alequina Pula, Alequina Pula Aaaaaa Abre, abre, abre Nossa senhora Não, não, eu vou bater em você, meu amor Agora é a hora de meter a fuga, Alequina Nossa senhora Vamos fazer um parapente Vamos fazer um parapente no Cristo Alequina, é o seguinte Eu sou um lugar ali que tem um carro muito bom pra gente pegar e pra gente ir lá pra cidade Porque hoje eu tenho uma ideia super fenomenal pra gente fazer aqui, Alequina O que que você tem? Qual a ideia, meu amor? Tem que envolve dinheiro Mas a gente pode fazer um bebê O que é? É só um pedidinho, seu vagabundo Tem pra dar um beijinho Que é isso, Alequina? Vem tudo na cegóia Vem tudo que você ganha, o que, seu vagabundo? Olha, Alequina Aaaaaa Cai Calma, calma Cadê? Olha, Alequina, pode estar tranquilo Não me encosta, não me encosta, não me encosta Olha, Alequina, calma que o bebê vem da cegonha, não da galinha Aaaaaa 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 Qual foi, gordinho, qual foi? Calma Mas ei, pra, pra, pra Não, não vem da galinha, é? Mas pro, pro pai ser, ser puxado É, pro pai pedir Pro pai pedir Aaaaaa Aaaaaa Aranha pequena, calma Aaaaaa Nossa senhora Olha o pulo dela Alequina A gente vai ter que dar fuga A gente vai ter que dar fuga A gente vai ter que dar fuga Eu não sei, não sei, não sei Aaaaaa Caraca Brutinho, Alequina, acho que a gente Cadê? Morreu O que é que tem que dar fuga com isso? Você tem que ficar grávida, agora Aaaaaa Não, 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 para de bater Para de bater Para de bater Olha só, olha só Então, acho que a gente vai ter que ir para um lugar um pouco mais romântico Alequina Aaaaaa Meu Deus do céu Você não falou que era cegonha? Pega o iPhone aqui Calma aí, Alequina Ai meu Deus Olha o trouxa Peguei, peguei Ah, não vai escudir isso aqui Tá, olha só Vamos pegar o carro Aaaaaa Toma aqui Agora, eu cansei Alequina Toma Ai não, ai não, ai não Me pega agora o seu otário Nossa senhora Não Ela deu rolamento de zebra Aaaaaa Nossa senhora Esclame gol, esclame gol, esclame gol Alequina, agora é sério, agora é sério Vamos lá para a casa A gente pode invadir a casa do Franklin lá, tá ligada? E daí a gente pode fazer uma noite de romance Romances E daí depois Faz isso A gente tem que esperar você ficar grávida Para a gente poder ter nossos filhos e eu ensinar eles a serenhar Ai não Eu vou botar um robo Eu vou botar um robo Eu vou botar um robo Nossa senhora Vambora então Alequina Partiu casa do Franklin Achei o carro de luxo Alequina Nossa senhora Que luxo É você que está sentada em cima de um barril Alequina Olha a velocidade desse carro Vai acelera meu filho Acelera meu filho Eu vou botar um robo Eu vou botar um robo Eu vou botar um robo Ai Corrimento do tempo Nossa senhora Ai meu deus Ai meu deus Meu deus do céu Olha aqui nesse carro É tão rápido que a gente viajou através do espaço-tempo Eu não consigo ficar de pé Eu não consigo ficar de pé Levanta 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 agora Eu sou cachorro Levanta É merda do seu carro É merda do seu carro Não vou pagar porcaria nenhuma Vai pagar sim Alequina Você tem que pagar pelo conselho dele Essa máquina aqui ela faz a gente se teletransportar de um lado pro outro Toma Toma Eu me... Olha que viu Eu mexo o celular Aqui ó Eu me remexo Não 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 Nossa senhora Eu não peguei essa tua casa seu vagabundo Alequina chega aqui dentro Olha só Agora é a hora da gente ver o nosso incrível romance Ai meu deus do céu Ai romance Chega aqui meu docento Ai Vamos lá então seu noxento Mas vai ter que ligar pra cegonha essa vagabundo Eu que? Vai ter que ligar pra cegonha É vamos ligar pra cegonha aqui rapidinho Galera já voltamos E ai Alequina como você ta se sentindo? Grávida Meu deus Ai que merda Que merda Que merda Eu to grávida É sério Alequina Eu to grávida Eu to grávida Eu to grávida Respira Respira Alequina Respira Calma 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 Saiu 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 Nossa É tris gêmeos Tira esse bebê Tira esse bebê de cima de mim Alequina levanta Ai Seu vagabundo Pai da arma das crianças Ai Ai É tris gêmeos Alequina É tris gêmeos É tris gêmeos E esses outros burro Esses aqui não nasceram bem não Meu deus do céu Como que Não nasceram bem não Pera ai Eu sou um sapo agora Que fica jogando sapo Pantando lá Pachirino Alequina Alequina Nosso bebê já nasceram bilingue Olha isso Olha isso Por que? Eles falam Que isso? Olha o bebê Eu meti o pedaço Ele faz Alequina Lá mais no meu filho Ai Pronto Deixa eu subir Ai Ai Eu caí na sala Os bebês estão te atirando Por que que o bebê não morre não sai fora Criançada Graças a sua mãe de vocês hein Vendo com eles Para ai bebê Para 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 Educaça 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 Para Meu Deus Eu vou fazer daqui Vem cá Você é o pai solteiro Você é o pai solteiro Se eu corra Galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho para mais vídeos como esse E nesse vídeo aqui Os bebês ai ó O Homem Arelny Que nem tiveram Tris gêmeos ai E é isso Valeu Tamo junto e até a próxima Fui Tchau 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 Tchau